E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Hidoculto e bora com mais um vídeo de Bioshock. E galera, bora dar continuidade então aqui na procura para nos transformarmos em um Big Daddy, né, velho? Na procura dos itens para nos transformarmos em um Big Daddy, né? É isso daí que eu queria falar. Eu, sinceramente, estou um pouco perdido. Eu já fui aqui, né? Ali embaixo tem um kit médico. Eu acho que eu já fui ali embaixo também. Aqui é o mesmo lugar que eu estava? Ah, tá. Aqui é o que vai dar na... Na biblioteca... Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho um lugar de esconder, monstro. Ah, ah, deixa eu sair daqui, né, por favor. Não quero enfrentar ninguém, desnecessariamente. Não seja um amigo, não seja um amigo. Tem um caminho por aqui também, que a gente até tinha... Eita, eu não matei você, não? Acho que é outro cara, né? Acho que é outro cara. Aqui, ó, eu tinha visto esse peixe. Eu tinha visto essa água aqui. Eu acho que é aqui. Deu no mesmo lugar. Então, eu não sei onde que é, véi. Não, pera, não deu no mesmo lugar. Aqui é um lugar diferente. Exato, eu estava desse lado. E agora? Vixe, Maria. Não tem coisa, véi. Não tem direções. Mas eu acho que é aqui, sim. Eu espero. Eu espero que seja aqui. Eita, porra. Não! Ah, sério, cara? Ah, então vai se lascar. Poxa vida, cara. Eu... Nossa, eu... Assim que eu já saí, já estava ativando a... Essa parada aqui, véi. Beleza, já era, já. Pera, pera. Ah! Ah, usa essa porra aqui, logo. Caralho, destruiu tudo, velho. Eita, porra. Estou levando muito dano. Bom, cara, essa arma é muito boa. Ai, 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 ai. Treta de maquininhas. Ih, eu matei as duas. Droga. Como é que será que desliga essa porra? Eu não precisaria estar usando o lança-granadas. Eu sei. A 12 mesmo já resolve o problema. É dois tiros, mas resolve. Esperar passar essa porra desse alarme, né? Eu não sei onde que desliga. Nossa, pior que quanto mais eu mato, mais vem, né? Na verdade, vem a mesma quantidade, porém... Não para de vir, né? Beleza, agora já era. Ah, eu estou full dinheiro? Nossa, eu estou full dinheiro. Opa, ouço Big Dads, ouço Roses. Mas a gente já deu full research na Rose, né? E na Little Sister também. Acho que eu achei. Então, pera, deixa eu voltar. Deixa eu só ter certeza se eu já pesquisei tudo. Você, Rose? Acho que sim, né? Eita, porra. Para de me bater. Vi alguma coisa brilhante aqui, mas não era nada. Aparentemente, não. Cadê? Security Monitor Room. Oh, funciona. Tá, aqui está meio perigoso, hein? Comidinha, munição, top. Cafezinho. Ah, é aqui que desligava. Tá, desliguei. Hum, tem um tempo. Ô, cacete. Caralho, fechou o negócio de novo. Aqui eu já peguei, ó. E aí, cara? Vem aqui, então. Chega mais. Tretar, vamos tretar. Assim que eu gosto. Gosto de treta. Acho que a gente já pegou as coisas que tinha aqui. Eu lembro que estava uma exploradinha aqui, mas era uma exploradinha quase icônica que eu dei. Aqui tem as colas. Colas de sapateiro. Ah, verdade. Vamos usar a minha arma favorita? Não tá vivo? Poxa, eu achei que ele que tava dando risada. Chateado. Ai, tuf. Nossa, errei. Droga. Droga! Essa mira, quando fica muito perto, é ruim, né, velho? Podia ver a minha testinha. Nossa, tem muito dinheiro nessa galera. Nossa, essa galera tá muito rica, velho. Temos aqui munição de pistola, tá bom. Temos aqui uma frecha que eu errei, inclusive. Aquela que eu errei. Não tem mais nada aqui. Deixa eu recuperar a minha vida aqui. Que isso? Hehehe. Vamos lá, chica. Chicada. Eita. Espera a vida de novo. Só pra gastar um dinheiro. Eu vi uma... Um seguro de vida aqui. Ah, é aqui dali. Espera. Ah! Não dá pra tirar mais foto de você? Não. Não dá. Ok. Tá bom, né? Faz parte da vida. Banco genético. Aqui temos o quê? E aqui. O que é isso? Projeto de metrador. Caraca, já tô cheio de tudo já, velho. Dá pra dar melhoria. Minidade ao dano. Vamos pegar a minha unidade ao dano. É, não ajuda muito não, mas... Na real pode me atrapalhar, né? Caso eu queira me matar e tal. Como eu falei, né? Mas ainda assim... Vamos hackear. Vou mostrar que a gente é profissa nos hackeamentos do CTOS. Pra cá... Ixi Maria. E... Preciso de uma coisa que vai pra frente aqui. Vamos ver o que temos aqui dentro. Provavelmente coisas que eu não preciso pegar tanto, né? Mas ainda assim... Vamos usar um kit médico aqui, velho. Quatro dólares. Dolares. Nada aqui na caveta. Tem que desligar ali dentro. Cara... Não precisa acertar na cabeça, né? Mas a ideia é que eu quero acertar na cabeça, entendeu? É muito mais divertido acertar na cabeça. Colos ruídos. O que temos aqui? Pera, 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 pera. Sai! Alvos múltiplos! Ih, não sei o que. B, boa. Mais dano. Droga. Ai, não tá full research ainda. Não dá pra tirar mais foto. Esgraçado. Peguei um negócio aqui no chão, era um diário. Nossa, eu matei a mulher na explosão? Não, ela não morreu ainda. É um auto-hack, sempre bom. Nós temos aqui que tá levando choque. A cadeira tá levando choque. Tá bom. Se está, eu disse aí. Tem nada aqui? Nada aqui? Tinha um negócio, né? Que a gente pegou e tal, mas... Só isso. Cara, eu tô só o pôr da rabiola. Nada, aparentemente, mesmo. Tem uma porta, mas acho que deve ser a porta que dá ali pra fora. Deixa eu ouvir o áudio. Se o chão... O Ian enviou extra munições. Ele deve suspeitar o problema. Eu vou ligá-los perto dos laboratórios de proteção e sete o código 1921. Eu não esperava que eu nunca ia precisá-los, mas... Uma vez que o Big Daddy está pronto... Ninguém conhece o Big Daddy. É, deu... Saiu aqui. Caralho, vocês são meio trouxa, né, véi? E aí? Dormiu? Ele tem fita de vídeo, né? Fita de vídeo, não. Fita de coisa. Não! Meu Deus. Será que eu consigo tirar uma fotinha boa dele daqui? Acho que não deu não, hein? Pois é. Eu não tava pegando a foto. Tem que vir aqui e desligar. Um é aqui? Pô, tem que fazer isso aqui toda hora. Sacanagem. Ih, rapaz. Essa fumaça vermelha aí é do... Quem que vai entrar aqui, né? Ninguém. Só eu. Só um imbecilzão aqui. Ahn... Esse... O que? Flaix de fogo? Caralho. Não gastei flash de fogo suficiente pra pegar mais flash de fogo? Cara, era literalmente só isso que tinha aqui, velho. Eu não tô reclamando, porque é recurso e tal, mas... Eu achei que teria alguma coisa importante. Mano! What? Eu ataquei fogo no maluco sem querer. Mano, esses malucos não desistem, não, velho. Pior que não desiste mesmo, não. Os corpos dos splicers vieram andando ali no meio pra encaixar ali atrás. Muito engraçado esses bugs que tem nesse jogo. O que tá acontecendo aí? Acho que é aqui que é o lugar certo, né? Vou fazer o negócio então. Você se tornou em um desses 10 meninos? É uma rua de dois-fato? A gente está fazendo audições para a parada de Frankenstein, e você está primeiro em linha. É isso que eu tô achando também, velho. Tá querendo que eu vire um Big Dead só pra coerce. Só pra poder chegar no Fontaine, tá ligado? Aí não era pra hackear não, velho. Puta que pariu. Acho que isso aqui é mais lento, né? É esquisito essa história aí, velho. Não tá batendo, não. A gente conseguiu rápido dessa vez. Eu tô cheio de recursos, tá ligado? Até demais. Olha só. Temos que gastar o máximo que eu posso dos recursos, mas não tá dando. Isso aí parece dolorido. Olha só. Nós vamos fazer o Big Daddy fora de você ainda, eu acho. Mas tem apenas um pedaço que está faltando. O bodysuita. Vá para o Escorto Armored Armored. Meu Deus, tem mais coisa pra pegar? E aí, Big Daddy. Tinha um negócio aqui que eu esqueci. Dá licença, Rose. Oxi. Tônico Expert em Alarms 2. Tenho um aqui. Curado. Não. Não tenho. Eu não vou trocar. Eita porra. Eita porra. Errou. Errou. Ele tá falando que a gente tá sendo manipulado mais uma vez, né? O que eu também concordo, mas é difícil, né, velho? É muito difícil. A gente tá numa situação aqui que eu, sinceramente, não sei o que eu faria, velho. A gente não tem muita escolha, a não ser a que ele tá nas pessoas. A gente não sabe nada sobre nada, né? A gente já não pegou a armadura? Cara, de novo, velho. Você tá de zoeira. Pior que eu acertei um headshot lindo no maluco que tava lá atrás, né? Vocês viram? Naquela hora que a gente começou o diálogo, eu acertei um headshot lindo nele, velho. Eu não tava nem olhando. Nossa, deu um bug na tela. Deixa eu ver aqui. H. Para conseguir a aparência de um Big Dead, você precisará ter um capacete de qualidade. Procure em escoltas blindadas file safe. É ali, ó. Eu acho que eu fiz as coisas fora de ordem, velho. Porque o jogo tá me mandando pros lugares de novo. Será que eu tenho que vir por aqui dessa vez? Ou eu perdi de novo, né? O capacete, sei lá. Pra que não é? Alguma porta ali? Tem. E aí, Tchê? Vamos dar um rolezinho por aqui de novo? Porque é aqui que tá mandando pegar o capacete de qualidade. Mas. Já explorei essa região toda, se eu não me engano. Será que tem que matar o Big Daddy pra pegar o capacete? Olha, eu dei a volta de novo na porra do lugar. Cara, essa arma é muito boa, porque ela mata qualquer coisa com um tiro, né, velho? Só o Big Daddy não, mas aí também seria muito apelão. A armadura a gente já tá. Vontade de atirar nele pra eu descobrir. Até agora eu não entendi pra que que serve isso aqui, velho. Eu liguei tudo, mas não sei pra que que serve, não. Não tem nada, né? Eu teria que ter um ícone na tela. Opa! Aqui a gente já veio também. Falei fogo na armadura ali. Cara, é um capacete. Certeza que tá aqui? Grandidade Destruction. Guardian Conversation. Ah, é aqui. Decepção. Eu tinha vindo aqui, não tinha? Acho que eu vim, mas eu não vim pegar, né, as paradas. Eita. Novo tônico. Prazer em hackear 3. Eu tenho isso. Prazer em hackear. Ok. Você pegou. Sim. Agora isso é um grande, daddy. Você está pronto? Agora vá para a pequena irmã de vento, por exemplo, o sábio de providão. Eu tenho Rapture agora. Eu tenho Adam agora. Você acha que aquele suit de tênis é até meio de suficiente para colocar o espelho em mim? Eu acho que ele está com um pouco de medo, sim, velho. Que isso? Que isso? Nossa, eu não consigo enxergar nada. Essa porra desse capacete é horrível. Os caras estão morrendo, pode bater em mim. Ah, vai se lascar. Ui, errei. Morreu. Morreu de pé. Eu estou fazendo o barulho do Big Daddy, né? Morreu. É muito divertido essa arma. Tá, agora eu tenho... Agora está mostrando para mim o que eu acho que tem aqui. Vamos para cá. Cadê as luvas? Ela vai perceber que eu não tenho luva, né? Você precisa levar eles fora de esconder e depois eles vão te deixar na porta. Vá, acolha o vento com sua cancha. Ah, ali. Eita, não posso ficar olhando, não. Embaixo da saia da menininha, porra. Que merda é essa? E o vento? Isso significaria muito para mim se você fosse gentil com a garota. Minha pequena maquina. Por que eu tinha que virar um Big Daddy para ela me obedecer? Eu salvei a vida dela, porra. Nossa, eu tenho que salvar, inclusive. Ela tem uma vida ali, né? Agora eu percebi que a vida não sumiu. Mas a gente tem que salvar... Não posso deixar ela morrer, né? Não, cara. Então, onde a gente vai? A área de testes. É claro que os rapazes de Ryan podem fazê-las à prova de hackers. Mas isso não significa que nós não iremos hackeá-las. Pablo Navarro. Para, o que é isso aí? É uma baleia. O que é isso aí? Ele vai fazer o que é isso aí? Certo, Senhor B. Eu posso ver os anjos dançando no céu. Oh, que bonitinho! Ela consegue ver anjos dançando no... nos céus. Caralho! Não façam essa loucura, Sr. B. Apenas isso, garoto. Foi uma longa rua. Você nem lembra a maioria disso. Você coloca em uma sub quando você ajusta a sprout. Pistola tá legal, né, velho? Eu vou tentar usá-la um pouquinho. Deixa eu ver o que temos aqui. Estou procurando novos plasmídeos, novos perks, né? Como fala? Tônicos. Relaxa, hein? Menina chata. É por aqui? O que é o problema, Frank? Não. Acho que a gente já esteve aqui. A gente tá... Não, não estivemos aqui, não. Quem tá atirando? Eu não sei quem é que tá atirando, menina. Ah! É ali embaixo. Nossa Senhora! Matou ele! Oh! Tadinho! Poxa vida! Tadinho! 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 Você nem abriu a porta. Tá falando pra mim rápido. Abre a porta aí. Tadinho! Abre a porta e暗ada. Tadinho ai! Tadinho! E aí E aí Caralho maluca um monstro né velho Ela fica atrás de mim E aí vai se lascar E aí Cadê um mortal pra trás Vambora Vamos mocinha Tem que mostrar o caminho aí Tá foda Eita que é isso que é isso que é isso Cadê Cadê Ah tá do outro lado Tirar uma foto primeiro Tirar uma fotinha Hum Tá tão perto cara Acho que não vai dar Mas tá tão perto É Já era Vamos dar um auto hack Vamos dar um auto hack Vamos Bora moça Eu tô na sua frente inclusive Você que tá enrolando aí Ah Olha eles Mesmo que eles estão Físicamente livres Do que eles se juntam Su Chung A condição mental Ainda Muita Muita Ela tá coletando Caralho 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 É sério que você tá parando aí pra pegar Coisa do cadáver mano Vambora Nossa Não morreu Desviou Agora morreu Não Droga Tem que ficar protegendo ela aqui Cara Eu não tinha visto isso aqui não viu Deixa eu dar um auto hack aqui E aí moço Aprendeu que não é pra ficar aqui Vambora Que legal Caralho 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 Não tem tempo para esperar Tudo bem Não tem tempo para esperar Então vambora Não tem tempo para esperar Morreu Caralho Estou esperando Para tirar foto Ok tem alguma Ah beleza Dá pra tirar foto Bem coladinho na câmera Ah B de novo cara Isso é muita mentira Mais dano Os auto hack aí Acho que isso aqui eu já hackei tudo né Já Ah É mais um corpo Ah cara Vem logo Tá parecendo a Ashley Chata pra caralho Nossa ela tá quase morrendo né Ela tomou muito dano Eu queria outra Não dá pra trocar não Não dá pra revezar Enjuntos Não acertem para barra Cara Ela vai parar ali A merda Pra comer farinha É, tô ligado. Não. Você está sobrando, Sr. Katerina. Está muito ansioso. De vez de ir para nós. Você está como eu sou. Falei, Sr. B. Não, não. A chave de fenda é a melhor arma. Eu deveria focar o dano nela, né? Cadê? Opa. Quê? Nela. Ah, tava atirando no quê? Nela, será? Mano, meteu bala nela, eu acho, hein? Essas maquininhas troll demais. Ai, meu Deus. Ela é muito lenta, cara. Parece eu. Oh, um... Gorila lá. Acho que eu não tirei foto suficiente do gorila, hein, cara. Ah, droga, eu queria atirar. Meu? Esse porco que eu liberei e você não precisar hackear as maquininhas é muito bom. Hum, eu acho que isso aqui dava pra tirar foto. Ah, esse que foi o Big Daddy que a gente viu morrer. Estou cheio de dinheiro. Como é que pode um negócio desse? Correio, Sr. B. Eu posso ver um anjo dançando no céu. Tá bom, menininha. Vai lá, vê o anjo lá do outro lado. Abre a porta, aproveita isso. Cara, aquele Big Daddy, acho que ele tava bem bravo, hein, cara. Provavelmente parecia. Correio, Sr. B. O alvo falta não foi tirado na investigação. Por quê? Esse bagulho não veio, não? Já terminamos a investigação disso aqui? Interessante. Caralho, pena que a pistola não tá dando dano nenhum, né, velho? O que está acontecendo aqui? Cadê ela? Ela morreu! Ela morreu! Ela morreu do choque, né, velho? Não sei o que eu estava pensando. Eu nunca me despeguei uma vez, toda a hora que eu estava aqui, nesse aquário. Eu pensava que era ruim fazer negócios com prazer, mas... UUUUUUUU! Perdeu toda a caneta de nariz e a polícia de pássaro que eu estou gastando tempo com. Essa coisa é a luta da luta! Eles não estão me vendo? O que está acontecendo? Ah, é porque eu sou um Big Daddy. Saquei, faz sentido. Cara, eu estou muito lento, cara. E eu estou correndo, acredito se quiser. Dentro da água, pelo menos, eu estou lento, né? Agora tudo faz sentido pra mim, é porque eu sou um Big Daddy, né, velho? Eu tinha esquecido disso. É que na real eu não sou, não, né? Puxa, é sério que não pode ser esse? Só pode dar de zoeira com a minha cara. Ah, tem que ser esse. Eita, não vamos olhar, não. Bora, bora pra treta. Será que eles descem do teto aqui também? Olha, não tem nenhum buraco no teto aqui pra descer, mas vai saber, né? Você não vai parar pra ficar catucando o corpinho de ninguém, né? Por favor. Hackear? Tá bom. Espero que ela não mate a Lero... Que esse bicho aí não mate a Lero Sister, né? Porque chance tem, né? Bora. O que é isso aqui? Ah, aqui é o corpinho que ela vai usar? Eita, porra. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê, 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 cadê? Não sei. Já era. Vamos de novo. Cadê? Preciso de um que vai pra cima. Preciso de um que vai pra frente. Aqui. Preciso de um que vai pra frente. Continue pra frente. Aqui. Esse. Este. E... Ai, Jesus. Tira foto desse piranha aqui. É, realmente não dá pra tirar mais foto disso aqui. Comprar por 30 dólares. Eu devia ter feito isso, né? Comprado essa merda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai! Sai! O negócio tá me travando. Cadê a little sister, velho? O que é isso? Você tá aqui ainda, minha filha? Você tá de zoeira? Ok, bora, bora, bora. Aqui, ó. O corpinho pra você. Delícia. Deixa eu até usar essas granadas de... Sei lá o quê. Mister B. Eu posso ver... Eu estou dançando no céu. Hurry! A primeira coisa que você tem que derrubar a atenção deste biso. Hum? Hum? Eu estou dançando. He he. Eu estou dançando. Eu estou dançando no céu. Eita porra. Estou levando um dano do cacete aqui, velho. Já morreu um ali. Que isso, que isso, que isso, que isso Caralho, já acabou as munições Tudo, velho Morreu Ah, mas destruiu minha maquininha também Cara, cabe muito pouco a granada aqui nesse negócio Ok Eu não tô indo devagar não, quem tá indo é tu Eita porra Ele tá bravo porque eu sou outro Big Daddy, é isso? Nossa, ah, deu só isso de coisa? Que droga Que peda Porque a gente deve estar chegando no final Relaxa aí, Big Daddy Oxi Dá putaço esse menino Deixa eu tirar umas fotos do gorila aqui Deve ser o último nível que a gente precisa de progressão nele Pra gente poder liberar os plasmídeos extras Cara, eu não consigo trocar de coisa Tô preso aqui, velho Morreu É melhor para a garota estar com você É melhor com você que você alone Alone, na escuridão de escuridão É, não sei se é melhor comigo não, viu Eu tô... Eu já perdi uma já, velho Tô meio mal E a moral tá baixa É pra vir por aqui? É pra vir por aqui? Ah É Tá, agora ela tá rápida Agora tá lá na casa do cacete Cadê a tradução? Olha Por que eu não posso usar meu próprio poder pra denar? Eu não tenho o poder de drenar? Foi isso que eu fiz com as little sisters Fontein espera por cima. Não vai voltar daqui. Assure-se que você está pronto para enfrentá-lo antes do que está acontecendo. Olha o que temos aqui. Eu acho que é só encostar nisso daqui que a gente já pega, de certa forma. Provavelmente eu não peguei todos, o que é triste, mas eu queria muito ter pego todos. Já é o final, velho? Porra, o jogo é bem curto. O Resident Evil 6, que eu achei que fosse ser bem curtinho, está demorando para caramba para acabar. Eu me lembro quando eu e a gente colocaram você naquele sub. Você não era mais do que dois. Você era o meu ace no meio. Mas você também era o mais próximo que eu já tive com um filho. É você que traiu a gente. A gente podia ter ficado juntos. Mas não, você foi lá e me matou. Queria me matar. Minha vida é estrictamente com o negócio. Tipo, eu matei o Ryan e o cara ainda queria me matar, velho. Porra, sacanagem. Jesus amado. O quê? Cadê a arma? Fudeu. Fudeu. Hã? Que isso? Fudeu! Fudeu agora! Fudeu com as pedras! Fudeu com as pedras. Fudeu. Que isso? Que isso? Fudeu? Fudeu! Fudeu. Hehehe, essa arma é muito boa, velho. Pera aí, vai morrer já, velho. Ai, será que eu fui muito econômico nessa série? Ou realmente fica com bastante munição assim? Ok. Cara, ele parece o Oscar, tá ligado? Pera aí, acho que ele ficou de gelo agora. Será que se usar fogo nele é bom? Caralho, tá acontecendo algum... Ah! Consigo tirar foto dele. O que é isso aqui? Esse aqui é o robôzinho. Morri! Eu tô tentando tirar foto dele, velho. Não sei lá, vai que dava, né? You have died. Load the last saved game. Return to main menu. What the fuck? Load the last saved game. Ah, eu acho que salvou aqui em cima, né? Eu acho que salvou aqui em cima. Tá, eu tava testando, né, galera? Poxa, deu desconto, eu tava testando. Tem coisa aqui pra gente pegar, será? Eu ouvi uma little sister aqui. O que é que deu ali? Opa! Ah, é um corpo? Opa! Opa! Ah, é um corpo? Ah! Tô perdido. Bora. Eu tô correndo, tá, galera? Não tem como correr mais rápido que isso, não. Tira o sanguinho do Oscar aí. Da premiação do Oscar. Ah, vai se lascar. Correu. Vou dar um poder de raio nele. É, não parece que dá muito dano, não, viu? Acertei. Ai! Deixa eu fazer um negócio. Ah, não é muito efetiva, né? Ui! Cara, eu acho que eu deveria ter pego os perks de coisa, hein? Acho que aqui não deve dar dano nenhum nele, né? Pô, tem alguém aqui, velho. Tem uma little sister aqui. Tem uma little sister aqui. Então... ... eu vou cortá-lo. Não, pera. Troca o preto. Não, pera. Não, pera. Não! Não! Ape, não! Tô com uma pele de aço lá da tartaruga. Não, pera. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, 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 desculpa. E o dano do menino? Eita porra! Que isso? Morreu. Quer dizer, não morreu, mas... Ih, acabou minhas balas. Cadê a Derosys que tá falando isso? Não, não. É uma flash de fogo. Achei que fosse ela. Papa, você está fazendo isso. Acabem as dedos. Tá forte, hein? Tá tudo queimado também. Caralho, 700 bagulho. Nossa, ele tem uma energia preta agora. Vixi, Maria. Não, não é preta, não. Ai. Que isso? Travou. Parece uma energia escura, né? Dropando munição. Explode essa porra aí. Que isso? Que isso? Que isso? Deu certo? Ok, dei muito dano nele. Você sabe o que fazemos para fazer isso. Que isso? É isso que você tem? Que isso? Quero ver. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caralho, tinha tempo, velho. Por que será que ele levou tanto dano, né? Acho que foi daqueles barris lá que eu estourei. Esses aqui, ó. Vem aqui, vem. Aqui ele está. Ai. Vem, vem, vem. Vem, Totó, vem, Totó. Eita porra. Ai, tem como acertar os bagulho que ele ataca em mim? Eita porra. Correu. Recupera a vida. Corre pra lá. Isso é o que eu tenho. Foi. A agulha está ficando maior, parece. Meu Jesus, morri. Conquista cansado, defite Atlus. Olha só que legal. Isso foi macabro. Muito macabro. Eita, cutscene. Nossa, mudou muito o design delas. Eles lhe oferearam a cidade. E você recusou. E o que você fez ao invés? O que eu comecei a esperar de você. Nossa. Você salvou-os. Você lhes deu a única coisa que se o derrubou deles. Uma chance. Uma chance de morrer. Para encontrar amor. Para viver. E, desde o final, o que foi a sua recompensa? Caralho. Você nunca disse, mas eu acho que eu sei. Uma família. Eu não sei exatamente o que teria acontecido se eu tivesse matado elas, por exemplo, né? Em vez de salvá-las, de certa forma. Cara, não sei que jogo a gente vai jogar agora, velho. Talvez o Bioshock 2. Não sei ainda, cara. O que vai entrar no lugar? Caraca, não esperava por essa. Achei que fosse demorar mais. Apesar de que eu já achei que fosse acabar faz muito tempo, né? Mas aí, como não acabou, eu falei, bom, deve ter mais coisa, né? Mano, que doideira, velho. Será que tem cena pós-créditos? Será que se eu cortar vai... Hum, cortei. Ih, voltou pro menu. Será que tinha cena pós-créditos? Agora eu nunca saberei, né, velho? Directors, commentary. Isso daqui é o comentário do diretor. Conteúdo adicional. Eu compro o Bioshock Challenge Runs. Por favor, não me... Não me... Não sei o que significa isso. Deve ser alguma coisinha extra aí que eu não sei o que é. Bom, não sei nem o que fazer agora. Medical Pavilion, Rapture... Olha, ficou faltando dois, aparentemente, que eu não peguei. No Pavilhão Médico e no NapTune's Bounty. Bem-vindo ao Rapture. E eu sou Jeff Keeley aqui em Boston para ir atrás das escenas para ouvir algumas notas histórias sobre a construção do Bioshock com Ken Levine e Sean Robertson. Bem legal, mas não está traduzido, né? A galera da Tribo Game não traduziu. Mas não tem problema, não. Quer dizer, talvez eles tenham traduzido e eu não baixei a tradução oficial dessa parte do game. Bom, galera, nós terminamos a série por aqui, então. É isso. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Acabei cortando até os créditos finais, né? Poxa, normalmente eu deixo os créditos finais inteiros. Todas as séries que eu fiz aqui eu deixei pelo menos uma vez os créditos inteiros. Mas acabou que dessa vez eu não deixei porque eu não sabia que dava para cortar. Não deveria nem ter testado, né? Mas fazer o quê? É a vida. Não sei ainda que jogo que eu vou trazer do sábado e domingo agora, né? Porque eu realmente sou confuso do que eu posso trazer para vocês. A série de Resident Evil também já está acabando, né, cara? No lugar da série de Resident Evil eu vou colocar o Final Fantasy XIII Parte 2, provavelmente. Mas no lugar do Bioshock eu não tenho certeza, cara. Talvez Bioshock 2. Acho que seria interessante já ir direto para o Bioshock 2. A história está bem fresquinha na nossa cabeça, né, velho? Depois desse plot twist. Eu precisava realmente... Eu queria muito saber como que é o outro final, cara. Talvez eu faça em live o outro final para eu ver. Se vocês quiserem assistir, vocês sabem qual que é o meu canal, né? Então é isso. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha, por favor, para apoiar esse último episódio dessa série. E também de compartilhar nas suas redes sociais esse último episódio. Porque parece que foi muito legal, né, cara? Foi meio morno. Acho que o meio da história foi muito mais legal do que o final, né? O final foi realmente o que eu estava falando que vai acontecer, né? Que a gente ia ter que derrotar o Fontaine. Realmente a gente foi lá e derrotou o Fontaine. Foi legal a parte da Little Sister e a parte da gente ter ficado velhinho e ter recebido uma família. Cara, isso foi sensacional. Mas... É isso, né? Não tem muito mais, não. Era isso. Muito obrigado até para todo mundo. Valeu, falou. Espero você na próxima. E... Fui. Fui.